Controla a bola, Eugênio. Controla bem a bola do pé, Eugênio. Isso, isso, vamos, vamos, a Colabou. Vamos, Gui. Não deixa fugir a bola, Eugênio. Vai esse controle de bola, pá! Isso Treg. Não deixa fugir a bola. Que isso acontece no jogo Vai, vai, vai Isso Vamos correr, vamos correr Vai, vai, salto Vai, entregou a bola Entregou a bola lá e sai no máximo Sai no máximo, Fidelico Sai no máximo, isso Olha o controle de bola Olha o controle de bola Vamos, Davi, olha o controle de bola Não consigo soltar Não dá pra parar Tá salado lá, Diogo Não, não é pra dar, cara Não passa, é pra entregar a bola lá, Diogo Diogo, Diogo Entrega a bola lá e sai de lá No nível da cidade Vamos, Marco, vamos, Marco Cinco, pegou a bola Cinco Tá, vem cá Isso, entrega a bola no pé É entregar a bola no pé Vamos tomar, vamos tomar Isso não é condição coisa nenhuma, pá Vai, conduz bem a bola Produz bem a bola, ô Produz bem a bola Isso, isso Entregou, entregou o Gustavo Março, março